Estranho Já perdi esperança, bom Ser satisfeita com o meu mundo Um dia Não te lembro muito feliz Mas o sentimento nunca cristo Com a minha emoção Já tento ajudar-me que estou Mas só vou te salvar do sofrimento, não Oh Deus, tra-me-te a fronte Conta-me por favor O que é que dá faltar na minha vida? Curá-me-te a dor Que é que dá faltar na minha vida? Oh, conta-me por favor Conta-me por favor O que é que dá faltar na minha vida? Curá-me-te a dor Que é que dá faltar na minha vida? Oh, senta-me a pensar Que essa vontade está a passar Depois dos dias Mas eu perdi esperança Eu tenho que ver que esse consequência Vai durar minha vida Se lembrar um tempo feliz O sentimento nunca cristo Larga a minha emoção Eu já tento ajudar-me que estou Mas isso não pode salvar minha sofrimento, não Oh, 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 oh Conta-me por favor O que é que dá faltar na minha vida? Oh, 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 oh Monta-me por favor O que é que dá faltar na minha vida? Oh cura misto, canta por enquanto mais essa angústia Oh cura favor Oh cura misto, canta por enquanto mais essa angústia Oh cura misto, canta por enquanto mais essa angústia Oh cura misto, canta por enquanto mais essa angústia Oh cura misto, canta por enquanto mais essa angústia